Então vamos lá? Bom, eu converso com vocês bastante, né? Pelas redes sociais aí, delay os comentários aqui também, vou conversando com algumas pessoas, aqui não tem como chamar no inbox, mas lá no Instagram tem, né? Então as pessoas me chamam e a gente troca uma ideia, inclusive se você quiser me seguir, arroba o Raul Sena. E aí o que que acontece? Essa semana eu recebi uma mensagem de um jovem, vamos nomeá-lo aqui de Rodrigo, não é o nome dele, mas pra não expor o nosso rapaz, ele me disse que ele se sentia incapaz, não achava que ele era capaz de fazer nada no mundo. Perguntei de onde ele tirou essa conclusão, ele me falou que ele tinha acabado de ser demitido do trabalho que ele arranjou, e era um trabalho que ele julgava muito simples, né? Pras capacidades intelectuais dele até aquele momento, ele era estoquista, quem organiza as coisas ali dentro do supermercado, né? Aí eu perguntei por que que ele foi demitido, ele falou que ele se atrasou pro trabalho, e daí chegaram lá e na primeira vez já, como ele tava em período de experiência, demitiram ele, se atrasou umas duas horas, teve um problema, né? Em casa com a mãe, e acabou se atrasando um pouco, a mãe tava passando mal, papapá. Daí eu achei muito estranho, a primeira pessoa ser demitida por um atraso, as empresas estão cada vez mais loucas, mas é isso, acontece. Muitas vezes também a empresa aproveitou como desculpa pra demitir ele, porque talvez contratou mais do que deveria, e sei lá, essas coisas acontecem, né? Mas aí eu perguntei pras pessoas nos stories, né, se alguém mais se sentia incapaz, assim, cara, chuva de gente, né? E o mais engraçado é que poderiam ser pessoas, assim, já de 40, 50 anos, né, que tivessem cometido erros ao longo da vida, a gente tem muita essa audiência aqui, mas não, todo moleque, todo mundo de 19, 17, eu fiquei meio chocado, né? E aí eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês, não é o tipo de vídeo que eu mais gosto, não, mas acho que pode ajudar vocês, eu tenho relativa experiência com o fracasso, posso contribuir e colaborar ativamente com vocês aqui. Antes de mais nada, quem é um sardim raiz vai deixar aquele like na confiança, se você não é um sardim raiz ainda, segura sua mãozinha, considere deixar o seu like e se inscrever no canal, se ele te agregar, te trouxer alguma informação que você ainda não tinha. Eu, ao longo da minha vida inteira, tive um problema chamado transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí o que acontece? Quando eu era muito molequinho, normalmente eu tava na sala de aula ali e, pô, eu levantava, eu falava groselha, jogava coisa nos coleguinhas e tal, aquele troço. E eu ouvi muitas vezes, né, os meus professores me dizerem que era imprestável, que eu era, antigamente as crianças ouviam coisas um pouco mais pesadas na escola, né, que era um fracasso, que eu não era capaz de resolver as coisas e tal, mesmo que eu tirasse até notas boas nas provas. Antigamente, se você não se comportava, você já tinha uma nota drasticamente reduzida ali, pelo ódio dos professores também, além de tudo eu não fazia dever de casa. Então, além de ouvir isso na rua, também eu ouvi a minha mãe, o sermãozão da montanha, brigando comigo, não dizendo que eu era um fracassado, porque mãe não fala uma desgrama dessa, né, se sua mãe fala isso é meio errada, mas eu acabei ouvindo muita coisa muito ruim ao longo da minha vida inteira. Em algum momento, né, quando você ouve essas coisas, talvez você acredite nisso. Eu, por exemplo, quando era criança, cheguei a acreditar nessa versão durante um tempo, né. E olha que mesmo sabendo das minhas capacidades, porque antes na segunda série tinham tentado me pular de série, etc, porque eu era bom ali nas coisas já, meu pai tinha me ensinado a ler em casa, então essas coisas assim. Mas aí você vai crescendo e vai te limitando às coisas. Por quê? Porque você vai percebendo que o mundo, ele tem diferentes níveis, né, de pessoas ali. Então você vai comparar muitas vezes a sua vida com a do seu amigo, daí você percebe que o seu amigo tirou uma nota melhor na prova, ou o seu amigo, ele entrou num curso melhor de universidade, né, nesse ponto que os adolescentes estão, é um ponto de muita cobrança, né. Se você perde ali a entrada na universidade, alguma coisa, você começa a considerar que aquilo é o fim do mundo e você faz comparação com todo mundo. Pra me ajudar, pelo menos na minha época, na época do KZ aqui também, a gente não tinha redes sociais tão abundantes quanto hoje, né. Pra você ter noção, o Orkut, que era a rede social da época, aceitava no máximo 12 fotos. Então a gente tinha ali 12 fotos e não dava pra você fazer uma ostentação porque não tinha um feed. Então qual que era? Pra você ver o perfil de uma pessoa, você tinha que querer ver. O Orkut, você não via seus não amigos. Existiam pessoas famosinhas no Orkut, mas é porque eles postavam em comunidade, alguma coisa assim. E você via o perfil daquela pessoa, mas o algoritmo não te empurrava. Gente de sucesso diariamente. Ah, então, as pessoas mais pobres e as ricas, elas viviam em bolhas completamente diferentes. Por quê? Você conhecia gente rica, você via coisas de gente rica porque seus amigos eram ricos. E se você era pobre, você ficava dentro do seu mundo aqui, com a sua pobreza e todo mundo igual. Então você não tinha esse contato, porque o rico e o pobre raramente se encontram na vida, né. Então é uma coisa que você não sabia que existia. Aí, sua referência de riqueza, normalmente, era quando a Globo fazia um programa com alguém de televisão, que eles iam fazer entrevista, lembra disso? E ia filmar a pessoa na casa dela. Então, às vezes, ia filmar o Ronaldão. Depois que ele mexeu com o negócio ali, na madrugada. Foi jogar uma sinuca, né. Foi jogar uma sinuca. Encontrou os tacos na madruga. Aí aparecia ali. Quando você via um close da casa, você fica assim, rapaz, mas o tamanho dessa casa. Só que você tinha direito a um frame, né. E aí, vez ou outra, tinha um programa da Record, que eu não me lembro qual, que ele fazia mesmo entrando na casa das pessoas, acordando elas, né. Que era o E.T. e o Rodolfo. É, o E.T. e o Rodolfo. Eles acordavam as pessoas. Ali era seu contato com a riqueza. O contato máximo do brasileiro com a riqueza era o E.T. e Rodolfo. Mas era um negócio meio estereotipado. Porque parecia um filme, uma coisa. Você não se ligava muito naquilo. Aí você se comparava com quem, né. Você olha aqui e fala, é eu e o Juninho, meu vizinho aqui. Então, necessariamente, você conhecia pessoas mais ou menos da sua mesma faixa. E nessa parada também, percebia a distância que você era daquela pessoa. Mas é muito rico. É muito rico. Tá muito longe. Não tem esse esquema. E, tipo assim, pra você, o Bill Gates e a Ana Rickman tinham mais ou menos o mesmo tanto de dinheiro. Porque é rico. Você planificava no rico, né. Hoje em dia, não. É diferente. Às vezes você tá ali na internet, de boa. E daí você vê um menino de, sei lá, 19 anos dirigindo uma Ferrari. Daí você fala, c***, eu sou burpa, c***. Tô 30 anos vivo aqui. Não consegui fazer esse menino. Olha, quando eu nasci, né. Nem vivo essa desgrama. Era o tempo dele crescer, ficar rico. E eu tô até agora na mesma. E daí você começa a se colocar nesse número. Bom, a primeira coisa é você entender que esse número, né. De pessoas que realmente conseguiram fazer isso. E não as que fingem fazer isso também. Porque hoje em dia, gente, pelo amor de Deus. Uma Ferrari pra você alugar, né. Vamos supor que você seja aí um estoquista. Expliquei isso pro menino. Olha, pra você tirar foto com a Ferrari. Dar uma volta no quarteirão aqui em Goiânia. Na loja que permite esse tipo de coisa aqui, né. Que na verdade é um lugar de test drive, etc. Mas eles permitem que os caras paguem pra fazer. Então é pagar ali, sei lá, 3 mil reais. É muito caro? É muito caro, né. É muito caro 3 mil reais por uma volta no quarteirão. Mas pro menino que tem que vender curso ali e falar que tá rico. É o que convém pra ele. E muitas vezes, né. Eles conseguem esse dinheiro com esse próprio esquema. Então ele começa com esse esquema. Quando é pequeno ali, tirando foto na porta da casa dos outros. A gente já viu isso acontecer. Inclusive lá no meu condomínio direto. Dá problema com isso. Entra algum bobo lá fazendo vídeo em negócio, né. E aí ele vai e ostenta aquela coisa. Aí fala pros outros. Os outros dão 100 reais. Vários dão 100 reais ali. Ele junta 10 mil. Aí ele vai pro outro país. Aí no outro país é mais barato alugar o carro. E assim, sucessivamente isso se retroalimenta. Então, a primeira coisa é entender com quem que você está se comparando. Essa pessoa realmente teve sucesso? Ou ela parece ter tido sucesso? Porque as pessoas podem olhar pra você muitas vezes. Se você quiser ir agora pegar o seu cartão de crédito. E se enfiar numa loja cara. Comprar as roupas. E depois for almoçar. Se você tirou uma foto ali no Instagram. Parece que você tá rico, né. Não significa que você esteja mesmo. Das suas dívidas ninguém sabe. Ninguém põe aqui, ó. Galera, fazia aqui agora o story do meu endividamento esse mês. Tô com 16 mil devendo no banco. Essa story ninguém faz. Agora o story ostentando os produtos do que deram origem àquela dívida, sim. Então a primeira coisa é se comparar. Entender. Aquela pessoa teve realmente esse sucesso estrondoso? Nessa idade ali. E é jovem. E teve mesmo. Aí você tem que avaliar o ponto de partida. Será que vocês saíram do mesmo lugar? Tá ali um menino muitas vezes. Que estudou no Fora. Você tá ok. Fala quatro idiomas. Você compara com aquilo ali. Você vai perceber que não. Muitas vezes teve uma ajuda. Ou deu uma sorte. Ou realmente alguém que nasceu extremamente inteligente. Muito fora da média normal das coisas. Aí tudo bem também. Existe isso. E aí você não vai chorar. Porque o Einstein era muito mais inteligente que você. Ou porque o Oppenheimer conseguiu fazer a bomba atômica e eu não. Ou porque o Noel Rosa morreu com 27 anos e virou história no samba. Aí você vai se comparar também. Tem muita gente que é foda no mundo. E não tem muito o que a gente fazer, né? E aí é isso. A maior parte dos seres humanos. O pessoal fala. Ah, o ser humano é genial. Porque o ser humano inventou a arma de fogo. O ser humano inventou a música clássica. Inventou o caralho. O Beethoven fez lá. Foi lá e compôs um negócio legal, né? Não inventou a música clássica do Beethoven, gente. Mas ele compôs uma sinfonia bacana e tal. Agora, quantos de nós comporam ninguém? O resto do povo só sabe tocar porque ele tocou primeiro. Aí vem um cara lá. O Pitágoras descobriu o Teorema de Pitágoras. Mas aí Pitágoras só tem um. A gente só leu e executa o Teorema de Pitágoras. E nem isso. Muitas vezes você consegue que é difícil. Esse é o ponto. Não é todo mundo que é genial. Quando tem esses gênios mesmo, é um outro fora da curva. Você tem que aceitar que você não deveria se comparar com essas pessoas. E quando esse povo só tá fingindo, não deveria te incomodar em nada, né? Se você quiser, você pode começar a fingir também, mentir pros outros e dar golpe. Não tem problema. Qualquer um consegue fazer isso. Não precisa ser genial nesse aspecto. Pirâmide financeira, qualquer burro faz. E aí, então, você avaliou os pontos de partida e entendeu que aquela pessoa pode ser melhor ou pior do que você, de fato. Agora, o segundo aspecto aqui é analisar quais são os seus pontos fracos e os seus pontos fortes. Tem uma certa idade na vida que a gente precisa começar a assumir pra gente mesmo que a gente não é bom em algumas coisas. Isso aí tem que acontecer o mais rápido possível. Raul, como é que a gente faz isso? É assim, eu, por exemplo, eu sei que eu sou extremamente desorganizado. Eu sou uma bagunça. Assim, se deixar eu sozinho em casa durante quatro horas você volta e tá um inferno. Tá tudo virado a ver. Se eu cozinhar não, eu destruo mil coisas e tal. Eu não vou mais tentar ser organizado, não. Eu já desisti disso aí. Não vou tentar mais consertar esse tipo de defeito. E aí, eu larguei de mão essas coisas que eu nunca vou ser bom mesmo. E aí, eu faço o básico daquilo ali pra não viver no chiqueiro, se for o caso. Hoje em dia, a gente tem condição de pagar alguém. Pronto, alguém resolve. Mas eu comecei a focar naquelas coisas que eu sou realmente bom. Então, eu falei assim, sou bom pra falar. Eu consigo conversar bem. Eu sou bom de exatas. Sou muito bom de matemática. Eu tenho a facilidade com a leitura. De modo geral, eu gosto de ler. Então, eu vou fazer o quê? Vou ficar nesse lugar aqui. Vou mexer com isso. Eu sou bom. Vou ler balanço de empresa, etc. Sei quais comprar. Trabalhar com investimento muito bem. Sei também alocar bem os recursos da empresa, etc. Isso aí, eu sou maravilhoso. E ainda sou bom pra apresentar as coisas pros outros. Então, eu vou ouvir de apresentar as propostas tudo. E deixo o povo da organização arrumar as coisas da organização. Aí, se junta com outra pessoa e a gente pode organizar. Quando você analisa seus pontos fracos e fortes, aqui não tô falando de casamento, você pode encontrar pessoas complementares. Muitas vezes, né? Você é o Steve Jobs. Aí, você é ali o cara que é o excelente vendedor. Sabe aquele cara que ele conta umas histórias? Pô, fica tudo... Cara, que conversa bom, né? Hoje em dia, vocês estão todos famosos nos podcasts. Você vai ali ouvindo o cara conversar, passa 20 minutos ele conversando, você acha uma maravilha. Passa duas horas, você acha uma maravilha. Talvez esse é seu talento. Aí, o que você precisa? Você precisa achar um diabo do engenheiro, né? Que é o cara que gosta do computador, gosta das matemáticas, sabe o quê? Juntou 6-2, deu ROI. Vai dar retorno necessariamente. Então, assim que você analisa, monta uma lista com seus pontos fortes, seus pontos fracos, você vai ter uma lista também daquilo que te falta. E daí, você vai começar a procurar parceiros, né? Na vida ali, pra conviver com eles e tal. E quem sabe um dia desenvolver um projeto que te complemente nessa ausência. O problema é que, na literatura, os opostos se atraem. Na vida real, não. Na vida real, os opostos se distraem, né? E aí, eles nunca conseguem convergir. Você vai começar a ter amizade com um monte de gente que é parecida com você. E aí, a sua vida não vai resolver em nada. Porque você vai ficar juntando a sua incompetência com a incompetência do outro na mesma área e vocês se tornam mais incompetentes ainda. Então, quando você organiza ali e entende seus pontos fortes, você vai focar neles e, para além disso, você descobriu o que você está procurando como suas ausências. Isso aqui foi o que me fez realmente enriquecer. Eu sempre procurei gente que era o inverso de mim. E eu consegui. Achei bons sócios que têm exatamente aquilo que me falta, né? E assim, a gente conseguiu. Porque eu vou levar ele pra um lugar e ele vai me levando também. A gente vai caminhando em conjunto. O terceiro aspecto que a gente não pode deixar de fora, né? Por que você se sente um fracasso? É porque muitas vezes você escolheu se sentir um fracasso mesmo. Quando é que a gente escolhe se sentir um fracasso? É assim, você estava indo pro trabalho e aí, lá, você estava dando o seu melhor. Só você pode classificar. Não estou perguntando. Na opinião dos seus chefes, né? Você estava se esforçando no máximo? Não. Quando você começou a tentar fazer o negócio tal o quê? Você estava dando o seu melhor? Você estava dando o seu máximo? Ou estava de gracinha? Pode responder sinceramente pra você mesmo. Ninguém vai te julgar. Só está você aqui na sua cabeça. Então, quando você responder isso aqui, se você deu o seu melhor... Cara, deu o meu melhor, né? Só que estava colocando os meus pontos fracos ali, muitas vezes. Deu o meu melhor. Mas o ponto de partida era muito ruim, né? Estava competindo no mercado que as pessoas têm milhões. E daí, você vai começar a entender melhor por que você fracassou de maneira objetiva, né? Não vai ser uma coisa mais subjetiva. Ah, eu dei errado porque eu sou um estúpido. Você não resolve nada. Ah, eu dei errado porque eu sou burro. Cara, isso aí não tem um procedimento. Você não é burro, não. Você vai ter que conviver com a sua própria burrice o resto da vida. Então, não tem muito o que fazer. Agora, quando você analisa a trajetória e percebe se você realmente se esforçou e de maneira sincera você consegue responder isso, não adianta. Ah, eu não estava motivado. Ah, motivado, meu lindo. Isso aí não existe. É ou deu o seu melhor ou não deu o seu melhor. Quando você responder isso aí, muito provavelmente aqui você já descobriu alguma merda que você fez, né? Então, nesse ponto, quando você chegar no terceiro item, você vai falar Hum, ou eu não me esforcei. Ou eu estava tentando fazer uma coisa que é botando um peixe para voar. Que é isso. Você tem que pegar um ponto fraco e você tentou viver em cima dele. Ou o ponto de partida do troço era muito ruim e eu for me comparando com quem estava muito na frente. Então, às vezes é isso. Ou eu me comparei com um gênio e daí também é óbvio que todo mundo seria ruim. Aí você vai perceber que você não é fracassado. Você é igual a todo mundo semi-incompetente, né? É que todo mundo é semi-incompetente e dá para arrumar. O semi-incompetente não é um fracasso por completo. Ele está fracassado no momento, né? A maior parte das pessoas estão fracassadas. Aí agora você vai vir para o quarto item que é o que vai te salvar. É o como lidar com o fracasso. Traçando um plano objetivo. Já descobriu qual que é o seu problema. Já descobriu o que você fez de errado. Já avaliou a sua trajetória de vida e percebeu se você se esforçou ou não. Agora, que é traçar um plano realmente realista, né? Assim, pô, o que eu posso fazer aqui? Dentro do tabuleiro que eu estou? É porque não adianta também você jogou xadrez, né? Está jogando aí há 15 anos, né? Ou jogando só decisão errada. Agora sobrou uma dama, uma torre, né? Ali, a dama está boa ainda, né? E um peão. E o cara está com o tabuleiro inteiro. Agora, você vai ter que fazer uma estratégia muito boa agora para conseguir pensar. Então, é traçar esse plano objetivo, pô. Para o próximo ano, o que eu posso conseguir para chegar nesse lugar aqui que é um pouco melhor que o lugar que eu estou agora? Aí, quando eu chegar lá para o próximo ano, onde que eu posso chegar para chegar naquele lugar que eu estou agora? Todo mundo que eu conheço que conseguiu evoluir tem essa capacidade de transformar em linear as coisas que ele quer. Então, a pessoa sabe qual é o objetivo dela de longo prazo, mas ela tem uma facilidade em quebrar. É essa que é a facilidade que faz as pessoas ficarem ricas. Eu fui descobrindo isso depois de muito tempo. Mas é assim, quando você consegue quebrar em objetivos menores aquele objetivo grande. Então, você vai quebrar e vai começar a ser realista. Se esforçar com aquilo e ver, cheguei até aqui. Cheguei em metade daquilo que eu estipulei, então eu estou dando um passo maior com a minha perna. Ano que vem a gente recalibra, agora põe um passinho um pouco menor e a gente vai conseguir. O importante é estar em uma linha progressiva. Se você estiver em uma linha progressiva, necessariamente as coisas vão dar certo. Isso não é um fracasso. E se você começar a traçar os seus planos dessa forma, eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir. Não estou dizendo que você vai ficar rico, não estou dizendo que você vai comprar Ferrari, sei lá o quê, mas tem uma chance boa de você chegar no melhor possível que dá para fazer com o seu cérebro limitado e com a sua pouca capacidade financeira. Então, dado isso, é o que dá para fazer, né? Se o assunto é só dinheiro, tá aí, Raul, já ganha aí em torno dos 4 mil por mês ou mais, né? A maior parte de vocês é que ganha mais que isso. O que eu vou te recomendar? Para quem ganha aí acima dos 4 mil por mês aí, pelo menos. Raul, eu ganho 2 mil mas moro com a minha mãe. Pode também. Ou 4 mil ou 2 com a mãe, né? Ou mil com a mãe também porque não paga nada, mas tem gente que mora com a mãe e paga. Aí nesse caso você já começou mais atrasado. Aí lascou mesmo e é complicado. Se você tem já essa condição financeira um pouco, eu posso te ajudar a multiplicar o dinheiro que você tem, seja ele pouco ou muito, né? A multiplicação, ela funciona nele ali. Então, você pode abrir aí auvp.com.br clicar no botão faça sua análise de perfil. Você já sabe, vai responder para mim essas perguntas aqui? Responde lá tranquilo, com calma, né? Rapidinho você consegue responder. Respondeu aqui quais são os seus objetivos de vida, etc. Eu vou te ajudar com eles. Então, eu vou te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros, né? O casamento, os filhos, etc. Os financeiros traçar as metas, controlar seu orçamento. Eu tenho certeza que uma pessoa que não tem dívida está com o orçamento controladinho fazendo patrimônio e não se sente fracassado. Então, pode ir lá, arrumar aqui direitinho e responde. Depois que você termina de preencher, um especialista vai entrar em contato e você pode ser aprovado nesse formulário ou reprovado. Raul, mas eu já estou me sentindo incapaz ainda de tomar uma reprovação. Se você for reprovado, ainda assim, a gente vai cuidar de você, meu. Então, você foi lá, não tinha as capacidades para coisa no momento, não tem condições de fazer ali no momento, a gente vai te encaminhar também para umas aulas gratuitas ali, para você montar sua primeira carteira de investimentos, etc. A gente não vai soltar a sua mão, não. E se você tiver condições, a gente vai fazer seu patrimônio realmente começar a se alavancar, a crescer de forma sustentável. Então, entra lá. E lembrando, o compromisso aqui da UVP, se você entrar aqui nesse formulário e preencher ele até o final e não aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro, eu me comprometo a devolver 100% do seu dinheiro. Pode olhar aqui na biloca dos meus olhos, 100% do seu dinheiro vai ser devolvido para você, tá? Raul, mas por que você vai fazer isso? Não pode ter gente mal intencionada aqui? E é exatamente por isso que a gente faz uma filtragem antes. E lembrando, como é que você pode conferir se esse compromisso é verdadeiro? Pode ir lá no Reclame Aqui que você vai ver que ninguém nunca disse. Falou, ah, o Raul não devolve o dinheiro. É mentira. 37 mil visualizações, mais de 18 mil alunos, mais de 3 anos que a nossa escola existe e a gente nunca teve uma pessoa sequer falando que a gente foi sacana. Então, eu estou dando o primeiro voto de confiança em você acreditando que você vai honrar a gente porque você vai aprender, né? Pessoas boas, que são a maioria no mundo, elas sabem valorizar quando elas realmente receberam algo que valeu a pena. Então, é isso. Pode entrar aí e até amanhã que a gente está aqui de novo. Beijo para vocês. Até mais.